Fala, rapaziada! Começando mais um vídeozão top pra vocês e esse provavelmente é o vídeo mais top do canal. Provavelmente, assim, eu tenho quase certeza absoluta que esse é o vídeo mais top do canal. A gente tá aqui em Mônaco, então antes de tudo deixa o like, se inscreve no canal pra você não perder o conteúdo, porque assim, é conteúdo de outro mundo o que vocês vão ver agora. Agora, se liga nos carros que tem aqui e hoje é o primeiro dia, eu cheguei agora, tem uma hora que eu cheguei em Mônaco e já achamos, assim, vários e vários carros, então se liga aí que eu vou começar a mostrar pra vocês, assim, só dois pedacinhos do estacionamento, vocês já vão entender que, assim, é absurdo. Então, bora pro vídeo! Começamos aqui com o Ferrari 812, que, assim, tá muito, muito, muito em alta aqui na Europa. Todo mundo, entre aspas, tem 812. É muito difícil ver a F12, que é o modelo anterior, V12 anterior a ela. Tá muito difícil, eu acho que eu vi uma ou duas até agora e o 812 eu já vi mais de 10, 15. Só nessa parte do estacionamento aqui a gente tem, acho que 3 ou 4, não tenho certeza. Eu acho que até mais, eu acho que são 5, mas eu vou mostrar pra vocês. Começando por essa aqui preta, com roda preta, pinça amarela, no interior preto, com os detalhes amarelos no banco. Uma coisa que é importante lembrar é que o volante é do lado esquerdo, algumas vão ser com o volante do lado direito, mão inglesa, e aí eu vou dando ênfase a isso, pra vocês perceberem que tem essa variação. Aqui, Lamborghini Urus, tampada na capa, tá guardada aqui. Então, aqui ficam vários carros guardados de pessoas que estão hospedadas nos hotéis, então, eles guardam aqui. Lamborghini Urus, a gente não consegue identificar a cor, não dá pra identificar a cor aqui, mas vamos dar sequência. 918 Spyder, prata, temos um preto lá na porta do cassino, e tem esse prata aqui, plasticozinho no banco, interior vermelho com preto, configuração meio que padrão do 918, tem vários assim, mas esse aqui tá com a roda... não, deixa eu ver, não sei se é a iluminação, mas ele tá... não, é a roda prata mesmo, pinça verde-limão, acompanhando aqui os detalhes verde-limão dos carros híbridos da Porsche, coluna aqui em filo de carbono, junto com o teto, as saídas de escape aqui, no escuro o vídeo deve perder um pouquinho de qualidade, mas eu vou tentar filmar devagar aqui, pra gente não prejudicar muito a qualidade do vídeo. Ali, Rolls-Royce conversível, não vou falar o modelo, porque Rolls-Royce realmente eu não consigo definir assim, mas Rolls-Royce branco com capota azul, roda caromada, interior branco, carro de extremo luxo, carro de extremo luxo, aqui mais um Rolls-Royce conversível, branco com interior vermelho, teto vermelho, e aqui a gente já pode ver o volante do lado direito, o volante do lado oposto que a gente tá acostumado aí no Brasil, eu vi um carro no Brasil com o volante do lado direito, e era uma caminhonete popular, tipo uma saveira, uma estrada, não lembro, aqui 488 Spider, branca com interior preto, é o carro já mais comum pra gente, roda cinza fosco, pinça preta, e aqui começa a loucura, Bugatti Veyron WRE, ou seja, World Record Edition, é o carro que na época foi detentor do recorde de carro mais rápido do mundo, foi esse modelo aqui, então essa é uma edição especial em comemoração ao recorde, essas duas cores que ficam um negócio insano, eu tô até parado aqui que eu tô filmando e admirando ao mesmo tempo, o carro é totalmente em fibra de carbono, como vocês podem observar, retrovisor, para-choque, para-lama, cabô, teto, tudo, a entrada de ar aqui, aqui atrás o motor absurdamente gigante, 16.4 escrito de um lado, e ali do outro lado o símbolo da Bugatti, as lanternas duplas, parecendo a frente de um Bentley, essa lanterna lembra bem a frente do Bentley, o farol do Bentley, e aqui, detalhezinho aqui do EB, no abastecimento do tanque, deixa eu tentar descobrir a curiosidade aqui do tamanho da roda, tá difícil viu, do jeito que eu tô aqui tá difícil de achar, mas enfim, depois eu acho essa informação, pra gente, e esse é um carro que eu queria muito ver, tava muito ansioso pra achar, vi dois veram lá em Londres, mas esse aqui é especial, do lado de cá temos mais uma 812, dessa vez uma 812, conversível, 812 ela é a, aperta? Não, eu acho que é Spyder, não é GTS, isso, GTS, 812 GTS, que é a versão conversível dela, e a Superfast, que é a versão fechada, cinza, interior marrom, rodas prata, com o hubzinho de carbono, o hubzinho é esse símbolo aqui do meio, que geralmente é amarelo, igual aqui no caso da SF, aqui ele é de carbono, com pinça amarela, então já é a segunda, 812 aqui, lá a gente tem mais duas, aqui, SF90, deixa eu confirmar aqui, mas eu acho que é Spyder, é, SF90, eu não sei se é Spyder, se é aperta, se é, cada carro eles usam o nome, eu já estou ficando perdido, Spyder, SF90 Spyder, eu estou olhando aqui, porque aqui tem a nomenclatura dos carros da Ferrari, fica na frente do, do passageiro aqui, todos os carros, se não me engano, tem, então, SF90 Spyder, configuração, com essas faixas, que é o padrão da SF aqui, roda, diamantada com preto, pinça amarela, interior marrom, e a faixa prata, e aqui, um Bugatti Chiron, é o sucessor do Veyron, e aqui temos o Chiron, esse carro é a segunda vez que eu estou vendo, a primeira vez que eu estou vendo de perto, a primeira vez que eu estou tendo contato com o carro, de chegar pertinho dele, e para mim é uma sensação absurda, eu não estou acostumado, é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade, inclusive eu não vi antes, eu não olhei antes, eu só passei por ele, então agora que eu estou vendo aqui, junto com vocês, o interior vermelhaço, cinto vermelho, ele tem esse C aqui, está vendo, um C aqui do Chiron, fibra de carbono, aqui no abastecimento, roda preta com pinça vermelha, olha esse arco que passa aqui, passa um arco aqui, que liga, vai até lá na frente, meu Deus do céu, daqui a pouco a gente vai ver ele andando na rua, esses carros estão todos os dias aqui, e estão saindo na rua bastante, a MG GT Black Series, com as cores da Project One, que é aquele carro insano, da Mercedes, que inclusive foi testado pelos compradores, essa semana, então daqui a pouco deve começar a ser entregue, a MG GT Black Series V8, biturbo, uma coisa linda, e aqui, duas 812, uma fechada, e uma Spyder, conversível, configuração bem parecida, deixa eu só confirmar a roda aqui, uma com roda cinza, outra com roda preta, já dá uma diferença, muito absurda, a roda preta, parece que escurece, o carro, parece que a pintura toda, fica mais escura, olha aí, ela é conversível, está vendo, tem uma divisão aqui, para abertura da capota, e aqui já não tem, outra diferença é que, aqui atrás, ele vai reto, que é onde vai abrir a capota, e aqui, ela liga, direto o vidro, com o teto, olha aí, traseira, com essa saída aqui, para a lateral, característica da 812, aqui tem um aerossolizinho, em fibra de carbono, que não tem do lado de lá, essa aqui com placa, europeia, aqui com placa de Mônaco, e as duas com o volante, do lado esquerdo, assim como tem que ser, só para finalizar, vou dar uma passada aqui, desse outro lado, onde tem mais uma, 812, a quinta 812 aqui, cinza, interior marrom, roda preta, e essa aqui é, Spider, é, Spider, conversível, aqui uma Portofino, Ferrari Portofino, é a conversível, que veio depois da, Califórnia, roda diamantada, com preto, vamos descendo, aqui que tem um carro, ali embaixo, que eu quero mostrar para vocês, aí, Porsche, isso aqui, nesse vídeo, eu não vou nem mostrar, GT3, não vou nem dar ênfase para isso, DBS, conversível, não vou dar nem ênfase, outra MG, GTR, Black Series, não vou nem dar muita ênfase não, porque tem um carro ali embaixo, que eu preciso dar atenção, só para registrar, que temos ali, uma SVJ, tampada, a gente não consegue, identificar a cor dela também, aqui uma Mercedes famosa, um Phantom, e olha aqui, McLaren, Senna, dourada, com roda preta, pinça verde, detalhe amarelo, no parafuso central, carro todo, todo, todo em fibra de carbono, inclusive, já deu uma esfoladinha aqui, mas, a par do jogo, olha isso, ela é toda envelopada, em dourada, aqui, o Instagram do proprietário, quem quiser entrar lá, para dar parabéns para ele, porque o carro dele, é um absurdo, McLaren, Senna, em homenagem, ao nosso querido Ayrton Senna, volante, do lado, direito, fio de carbono, por toda parte, e é um carro, que eu tenho que registrar, mano, isso aqui é um absurdo, isso aqui é uma loucura, e é isso, é isso aí, que a gente vai viver esses dias, é isso aí, que a gente vai ver, durante esses dias, então, vai acompanhando aí, e aqui, para finalizar nosso vídeo, esse vídeo, né, porque vai ter muito conteúdo, 488 pista, com roda dourada, e faixa dourada, SF90, Stradale, vermelha, com roda diamantada, pinça amarela, teto preto, carregando aqui, 104 pontos, desculpa essas tremidas no vídeo, porque quando eu estou andando, ele dá uma balançada, porque eu estou mancando demais, porque ontem eu rodei, 35 quilômetros, a pela em Londres, e aqui, temos, uma Ferrari Roma, e ali embaixo, temos outra Ferrari Roma, uma dupla de Ferraris Roma, aqui ó, cinza, com roda diamantada, e cinza, com roda diamantada, também, não vou dar muita ênfase, porque esse vídeo aqui, eu quero focar, nas coisas sobrenaturais, e para finalizar, os carros sobrenaturais, mais uma Ferrari 488, pista, roda preta, interior, preto, com faixa verde, e aqui fora, as faixas verdes também, acompanhada ali, de uma Lamborghini Urus, preta, com roda preta, e pinça amarela, valei, é isso aí rapaziada, é isso aí, é isso que a gente vai ter de conteúdo, então, já deixa o like, se inscreve no canal, manda esse vídeo para todo mundo, e a nós, valeu e tchau, fui! Tchau!